Quebrantado, desprezado Estava um homem pendurado na cruz Com uma coroa de espinho Quem é ele? O homem que morreu por mim O filho que nasceu para morrer E poder nos redimir Ele morreu por mim Morreu por ti Tomo meu lugar, minha vergonha levou Aquele dia no Calvário A palavra que sangrou O Filho Santo Quem é este homem que andou neste caminho só É Jesus Deveria ser eu Pendurado naquela cruz Foi o Seu amor que o crucificou Não mereço misericórdia Quando bebemos o calici E partimos o pão Recordamos o Senhor e Seu amor E a Sua sublime graça Ele morreu por mim Morreu por ti Tomou meu lugar Tomou meu lugar, minha vergonha levou Ele morreu por ti Ele morreu por ti O homem que andou neste caminho só É Jesus Ele morreu por ti Tomou meu lugar, minha vergonha levou Ele morreu por ti Ele morreu por ti Ele morreu por ti